E eu sei que assim talvez seja melhor, mas não espero ver você voltar e dizer que podemos recomeçar E as noites que paro eu passei, só vai entender ou enxugar onde eu errei E de nada valerão depois do... Bom dia! Bom dia! Bom dia! Olha galera, o que você está fazendo? Isso! Cadu que o domínio? Com o que te enlomínio, agora para o pessoal que as tufas tem que fazer um passeijinho para ela pegar uma boia. Vamos lá? Cuidado pessoal! Obrigado pessoal! Cuidado pessoal! Cuidado pessoal! O que você fez Gabi? Fui muito apaixonada por um velho. A Gabi está apaixonada por um cara que ela compre. Falaram agora que esqueceu o cara, né Gabi? Gabi! A Gabiice. O que é que é isso? Não. Não. O que é isso? Não. Não, não, não. Não, não, não. Então, aqui eu estou, fazendo o que eu posso, fazendo o que eu estou, pretendo que eu sou um superman. Eu tento manter a terra, o que eu estou, o que eu estou, o que eu estou, todo mundo vai fazer isso. Você vai limpar, você vai deixar seu nariz na linha do piquinho aqui, ó. É equilibrado. Rema. Na hora de levantar, só apoie a mão e tudo. Pronto. Vamos lá, pessoal. Antes de tudo, vamos dar uma alongada. De volta. Dá um espacinho entre os amigos aí do lado. Primeiro, antes de tudo, as minhas pernas assim. Vamos alongar. Vai até embaixo. Perna direita. Isso. Agora aqui ó, vai girar o braço pra trás e pra frente. 3, 2, 1, levantou, perna aberta, questionada. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Você precisa tror aproximadamente, não pode deixar isso em seu lugar. 7, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1. 3, 2, 1, 1 e, 2, 1. 6, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1. 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.